Ok. E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, um forte abraço especial a todos vocês. Estou aqui com a Arlen, que está aqui só de boa. A Arlen que veio lá de... Taiobeiras. Taiobeiras. Quantos quilômetros aproximadamente até Francisco Sá? Almoço 270, 300. Nossa, é muita coisa. Só de lá ontem ou hoje? Saí de lá segunda, terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã, olha só. É que eu trabalho como entregador, gente. A gente roda essa cidade aí tudo aqui próximo, conhece geral aí, né? E estava passando aqui próximo de casa e acabou me encontrando. Aí a gente estava trocando ideia. Ele falou também em relação à cachorra dele. Inclusive, vamos comentar um pouco em relação a isso aqui. Eu achei muito interessante, que foi a questão da leishmaniose, né? A cachorra dele, gente, deu, infelizmente, o problema que incha a barriga, fica naquela situação, né? É, então, tem alguns cães que têm alguns sintomas. Que, para falar a verdade, eu acho mais viável quando você vê realmente uma ferida no cachorro. Que você está alerta que alguma coisa está errada e você consegue, através daquilo, visualizar o problema e já correr atrás. No caso da dele, não teve isso, né? Não teve ferida, não teve essas coisas, só foi a barriga. Só a barriga da área. Então, como você vai descobrir que realmente é uma leishmaniose? É a questão da visceral. Então, é muito complicado. Aí, fez tratamento e tal, mas infelizmente, no final, ela não resistiu, né? Não resistiu. Ela ficou, pensando no quê? Assim, doente mais ou menos um mês, dois meses? Com a barriga grande? Mais ou menos um mês e meio. Um mês e meio, né? Enchou a barriga. Aqui na cidade, já apareceu alguns cães com a barriga bem grande e acabaram, todos vieram a óbito. Igual eu estava conversando com a veterinária Josi, ela estava falando que isso é o resultado de alguma doença. É algum problema que realmente tem. Tem pessoal que fala, ah, o cachorro está com barriga d'água. Acha que aqui o cachorro bebeu muita água, ficou com a barriga d'água. Mas, às vezes, é uma doença que causa isso. E é bem complicado. Aqui no município, tem muitos cães que têm leishmaniose, alguns dão esse problema, outros é a questão de emagrecer, ferir e tal. E, nessa fase, muitas vezes, quando o cachorro está caindo pelo, unha grande e está numa situação delicada, às vezes, vai ali na farmácia e compra a questão do alopurinol e dá para o animal, já ajuda. Entendeu? É óbvio que você vai entrar com tratamento, mas tem gente que não tem condição financeira. Exatamente. Então, às vezes, gasta com veterinário, gasta com um monte de coisa e teve um problema... Sem poder, sem poder. E, às vezes, nem resolve. A questão mesmo, você pode falar em relação ao problema? Não precisa citar o nome. Pode. Ele mesmo foi um das pessoas que gastou muito com a cachorra. Era fêmea, né? Fêmea. E, além do mais, olha que coisa mais absurda, gente. Inclusive, se chamava baronesa. Baronesa? Oh, menino, barão, baronesa. Gente, olha que loucura. Você já viu um veterinário, realmente, analisar o cachorro apenas olhando sem tocar? Só olhando? Esse foi o caso que aconteceu. Porque a cachorra era valente, né? Então, a veterinária... Ela era cismada, né? Ela era cismada. Ela nem tentava. Eu achei que ela era valente ali. Por isso que não pegava. Então, quem era cismado mais era a veterinária para pegar. É, é, é. O que eles queriam é só tirar. É, é difícil, é difícil. E essas questões, a pessoa tem que ter o quê? Tem que ter uma certa habilidade para mexer com isso. Se o animal, mesmo que é dócil, é um pouco carisco, e a pessoa está com medo, o veterinário tem que levar o quê? Primeiramente, a focinheira. Dependendo da situação, para mexer com o animal, leva a ter um sedativo. E também, tem que manusear de forma correta. Se tiver uma grade, tiver qualquer coisa, é só passar a guia na grade. Ele mesmo, que é o dono, ele pode segurar a coleira. E segura o animal ali na perna mesmo, para poder o quê? O principal, colher o sangue. Então, se não colher o sangue, como é que você tem a base do que o cachorro realmente tem sem colher o sangue? Aí ela foi, tipo, só dando tiro para os lados e nunca descobriu o que era. Para no final? No final, fazer o exame de sangue, descobrir o que era. Quando foi tratado, resolveu mais e mais. Então, olha como é a situação, né, gente? Primórdio, ali, chegando, já tem que analisar o cachorro. Eu não sou veterinário, eu também não é, mas a gente tem uma noção. Você tem que ver primeiro ali como está o animal, se está anêmico, se o cachorro está com as pernas fortes, se está perdendo as forças dos movimentos, se está caindo pelo, se está com febre. É o que dá para a gente fazer. Além disso, é exame de sangue, entendeu? Então, igual o Caio Leão, quando vem aqui cuidar dos cachorros, é uma luta com o barão. Isso é? Não é questão de tirar o sangue, mas a questão do termômetro. É que não deixa. Não deixa, por causa do termômetro é colocado no reto. Ela é mágica, não é maiúscula. Ô, menino, eu quero pegar o veterinário de toda forma. Então, o pessoal que acompanha sabe como é a situação. Então, o bacana mesmo é o quê? Sempre a gente tem, eu mesmo comprei, agora mesmo com a questão do cachorro que estava aqui em casa, acabei comprando para poder ver se estava com febre, que a veterinária pediu para eu poder olhar. Porque eu não vou pegar um cachorro aqui levado aqui em Montes Claros só para medir a temperatura. Aí eu medi a temperatura, vi quanto que estava, mandei para ela e a gente foi cuidando. Então, olha como é a situação. Então, é bom ter em casa. É bom ter um termômetro em casa. Aí depois que você usar, antes de usar também, você desinfeta ele com álcool, né? Depois que usar, desinfeta ele novo, guarda bonitinho e você vai usar aí durante... E a experiência também, né? Que tira a gente de apuros lá, às vezes de gastar um dinheiro que a gente não tem, né? Justamente. E às vezes meto de pirona no animal e o animal não está nem com febre, não está nem com nada ali. Exatamente. E acha que está, porque o pessoal está bebendo muita água, acha que é. Então, isso é bom ter em casa, né? E é aquele negócio, às vezes você está com receio, ah, não vou colocar ali no reto do animal e depois eu vou usar debaixo do braço, porque a pessoa é no braço, viu gente? Não é igual no cachorro. É, tem que falar o que tem, mano. Tem jeito que não sabe usar termômetro. Eu vejo o veterinário colocando o cachorro e vai lá do... né? Vai colocar o braço do cachorro. Aí é complicado. Então, para poder ficar de boa, você pode usar um plástico, por exemplo. Você pega um plástico, coloca o plástico no termômetro normal, entendeu? E chega debaixo do braço aqui e coloca, não vai sujar seu braço nem nada. Então, às vezes, ter separado. É, mas eu estou falando, às vezes a pessoa só tem um, né? E às vezes a pessoa quer medir uma temperatura e está tudo limpo, porque foi desinfetado, né? Você não vai pegar um plástico e enfiar lá no fiofó do cachorro com plástico, aí é desnecessário. Eu falo isso porque, às vezes, por exemplo, no hospital, tem vezes que um paciente... Não vai pôr no paciente assim, eu estou falando só um outro exemplo, né? Porque o pessoal, às vezes, corta o negócio antes da hora. Às vezes, tem um paciente acamado e tem, às vezes, um termômetro para usar. Eles usam plástico. Eles não colocam debaixo do braço de um e pegam e põem debaixo do braço do outro. Eles põem o plástico para ter contato com aquele paciente e depois descartam aquele plástico, põem no plástico. Isso. Então, é uma forma que, às vezes, você está com problema na sua casa, às vezes, você quer usar, só tem um, às vezes, dá para poder reaproveitar, mas usando aí a questão do plástico, tá certo? Então, é muito viável ter em casa e, às vezes, mesmo tem cachorro em casa que não engorda, quer dizer, gordura não é saúde, mas não pega realmente um peso adequado. Na questão dele mesmo, o outro é macho? O outro é macho. Ele mesmo, ele faz o tratamento normal, o cachorro não está doente, tem nada, faz um manejo normal, só que ele falou que estava com dificuldade para poder ganhar peso, né? Ganhar peso. É, já entrou com suplemento, entrou com algumas formas, uma ração top, mas, mesmo assim, dificultou em ganhar o peso. Às vezes, a genética do cachorro também, né? Às vezes, você força uma coisa que não é nem... Justamente. A questão mesmo do malinois, tem uns que é difícil para pegar peso. O meu foi difícil. Enquanto ele não deu a idade de 3 anos, que, geralmente, a fase de crescimento do cachorro é 3 anos, né? Para ele ganhar massa. Se envolver bem. Abaixo de 3 anos, ele gasta muita energia, é um cachorro muito explosivo, ele corre bastante, brinca bastante, então ele queima mais, é igual com uma pessoa nova. Com certeza, uma pessoa nova, ela é mais magra, quando chega na certa idade, vai engordando. Que é só sossego, só sombra e água fresca. Agora o bichão está lá. Olha, está com quanto tempo, Belo? Ele vai fazer... Mais ou menos, 4 anos. Está novo, pô. Está novo, ainda está ativo ainda. Com os 3 anos, ele já gastou. E ele desenvolveu já aquele lado agressivo de proteção? Desde pequeno. Desde pequeno? E a fêmea era assim também? A fêmea era mais. Era mais? Só que aí ia para cima dela, corria, né? Ah, tá. A fêmea é mais. Entendi. Agora o macho, você bate o pé e tem raio aqui em cima. Isso aí que é o bom, meu, 4 anos. Ia vir lá com mais algum outro cão? Não, só ele. Só ele, né? Só ele. Caramba. Aí isso daí é muito importante, gente. Está vendo aí como é a situação? A outra cachorra era mais agressiva, mas tinha esse lado aí que na verdade não ia para cima. Ela alertava, mas realmente não pegava. Já no caso do outro, bateu o pé e pega. Olha como é que é a situação. Exatamente. Então isso daí é muito bom. O pessoal ter cachorro com equilíbrio, que no caso com certeza ele é equilibrado, né? Equilibrado. Gente de fora ele ataque gente de casa? Exatamente. Eu lindão é quando chega gente lá e tal. Aí quando a gente dá uma ordem para ele, ele para também. Você fez adestramento com ele básico em casa? Básico eu aprendi aqui, né? No canal. Principalmente a de sair para a rua, esperar na hora de comer, essas coisas básicas. Sentar, deitar, tudo eu faço. O cachorro é muito inteligente. Deixa o filhote. Deixa o filhote. Está vendo como que é bom, gente? Tem coisas simples que fazem muita diferença. Inclusive meu salto especial para João. João aí que é vizinho da Débora em Montes Claros, né? João ele está com um filhote lá, cara, um preto. Se não for ganho, é só no meio do peitoral dele assim que tem um branco. O cachorro é lindo, velho. É lindo. O cachorro é forte, grande. Eu acho que ele está com 4 meses. Ele já está quase do tamanho daquela cachorra peluda que você viu lá fora com 4 meses. É louco. É. E eu acho que ele vai ficar do tamanho do amarelão que você viu aí. Aqui. Eu acho que ele vai agassar um pouquinho. Vai. Comer já gasta. Moço. Aí eu falando com ele, igual a hora que vai dar ração, para poder tirar a ração, fazer comer na mão. E sinal básico, para futuramente não ter problema. Inclusive quando abre o portão, os dois cachorrinhos que eu tenho, tem mania de que? Sair para fora. E depois volta. Agora imagina um cachorro de porte grande, futuramente quando você abrir o portão, ele tem a mesma mania dos outros. Se você não tiver o controle, você não consegue segurar, se caso ocorrer um ataque a outro pão, que o meu cachorro não é intolerante a outro pão. E até mesmo a outra pessoa. Você pega mais pessoas assim, até que eu marco outro cachorro. Passa pra cima mesmo. É porque os cachorros pirraçam no portão, né? E aí fica na seca. Deixa a hora que eu sair daqui, a gente pega. Então isso é complicado, gente. Aqui em casa tem um branquinho que veio no portão direto, cara. É até da minha vizinha ali debaixo. Fernanda, o cachorro fica no portão. É da minha vizinha ali, gente boa pra caramba. Mas a hora que abre o portão, que vai sair com o carro, aí o... Como é o nome dele? É NUP? Eu esqueci o nome. Aí pega e vem, o portão fica latindo. Moço, mas barão, tem uma raiva desse cachorro? Não, o cachorro fica nervoso, né? Igual quando uma pessoa vem te pirrar, só você não vai gostar da pessoa. Né? Aí você vem turando, turando, turando. A hora que sai, você vai ver. Pegue na saída. A gente pega e sai da escola. Escola. Vem que... Tinha nem tinha que fugir antes de terminar. Então, gente, é complicada essa situação aí. Então, o bom mesmo é o que? Manter os cachorros em casa pra poder limitar o animal. Faz um adestramento básico, pode usar uma cornetinha, pode usar um barulho. Algo que fica desagradável para o animal quando chega próximo ao portão. E isso daí ajuda muito o cachorro não atacar outro cão, não atacar uma pessoa dependendo do cão. Não ser atropelado, não sair atrás de uma cachorra no seu e não voltar mais. E pegar uma doença sexualmente transversiva. E o principal, a doença, né? Porque os outros cachorros na rua... E churros. E outra, tem cachorro que pega a doença na rua sem cruzar. Sem cruzar. Ali lambe a vulva da cachorra, né? O cachorro vai ali, lambe, lambe um, lambe outro ali. Acaba, infelizmente, pegando a doença, né? Então, às vezes, não é nem cruzando. Tem gente que acha que a doença só passa quando tá cruzando e não é bem assim. No caso dele mesmo, ele conseguiu lá adestrar o cachorro no básico em relação ao sair no portão, na hora de comer e tal. Então, isso aí, automaticamente, você molda o animal. Não adianta você criar o animal quando é pequenininho. Ah, não, já que eu estiver mais grande, mais adulto e tal, maior, que eu vou começar a fazer o adestramento. Não, gente. Começa de pequenininho, que fica automático. Tem uma moça mesmo que entrou... Acorda, não é rapidinho. Tem uma moça mesmo que entrou em contato comigo. Ela até falou em relação ao problema que ela tá acontecendo lá. Ela até faz alguns processos, que ela viu no canal, que o cachorro dela tá com 4 meses e tá rosnando pra ela. Na hora que ela vai, tá comendo, se passar a mão no cachorro, o cachorro rosna pra não ver. E como na mão. Olha eu sei como é que é a situação. Então, igual eu mandei o áudio pra ela, expliquei ela. O bacana, quando tá dessa forma, rosnou, não dá não. Tira, né? Você tira, é. E outra, não deixa o cachorro comer na vasilha. Deixa só comer na mão. Depois você vai abaixando sua mão e coloca sua mão vindo da vasilha, pegando o animal. Pra ele comer e depois você tira a vasilha. Fica com a vasilha na mão, porque o cachorro tem que ver o quê? Que você é o provedor dele. Ele tem que ver, sem você, ele não come. Então, ele tem que te respeitar no máximo. O cachorro não pode rosnar pra do dono. Exatamente, é isso aí. Você teve um cachorro que já rosnou assim, pra final de comer? Aham. É, tanto que esse, agora eu não roso não. Eu pego até nos badados dele, não roso não. Mas o outro, você falando a questão aí de aderção ao cachorro depois que ele tiver grande, você não consegue ter a perfeição que é desde filhote. Porque eu já tive experiência própria. Quando eu tinha a cachorra, a baronesa, eu tinha outro cachorro que já era da minha mãe. Quando ele faleceu, aí ficou comigo. Eu já tinha uns seis anos já. Aí o cachorro não pegava. Nossa. Pensa, não botava a ordem, abriu o portão, caía no mundo. No dia que ele tá aqui, não voltava. Não, era dois dias depois. Aí eu voltava só o olho. E a cachorra ficava olhando, só ficava olhando o portão, o olho não saía. Tá vendo? Porque foi desde filhote. E ele já foi avançado. Viu a diferença? Então, por isso que é bom moldar. É a mesma coisa o pessoal que vai tirar uma carteira, por exemplo, na autoescola. Muita gente perde. Por quê? Tem mania. Entendeu? A mesma coisa é um cachorro. Muitas vezes, quando você pega o animal e vai a destrair, depois de muito tempo, ele adquiriu várias manias. De urinar onde quer, fazer o que quer. Pra você tirar aquela mania do cachorro, cara, é muito difícil. A mesma coisa a pessoa que já anda de carro e tem mania ruim no trânsito. Na hora que ele vai tirar a carteira, muitas vezes ele erra porque tem mania. E aquela pessoa que às vezes nunca pegou no volante, nunca mexeu com nada. Aprende melhor. Aprende porque a gente aprende do jeito certo. E anda mais correto, né? Do jeito correto. A mania dele já é correta. É a mesma coisa, questão de sete, esse tipo de coisa. Fica automático. Fica automático. Uma coisa que às vezes, mesmo depois que entra, é a desgrava do cinto. Porque às vezes a gente esquece. Às vezes esquece, mas a gente tem que ficar lembrando direto. Eu, graças a Deus, como eu pego rodovia. Não tem jeito. Eu esqueci a quantidade. E a pita também, né? Hã? A pita, seu carro é a pita? Não. É só sua cabeça mesmo, que a pita. É só sua cabeça mesmo. Porque tem a mó vida, né? De acidente. Na BE. De dois meses. Teve um acidente aí na pista aí. Sério? Na onde? Aqui no trecho, mais ou menos? É pra trás. Em Tomonts Claros? Não, é pra trás. Em São Salinas. Não é na 251, então, não? É na 251. É? A 251 mora lá na C-16, no Rio. No Cariri. Nossa, mano. Ah, e outra coisa. Então você passou pra essa região e tirou os radars de lá também, não? Tudo. Eu não entendi por que tirar. Mas no Waze é a coisa, você viu, né? Você ligou o Waze? No Waze é a coisa. Olha como é que é a situação. Mas você estranhou, né? Foi passar de novo. Já tá acostumado. Não, mas já tomou um monte de coisa que tiraram. Sim, sim. Só que na C-16 também tirou. Tirou ali pra cima, também tirou. Só que na cidade pequena aí, deixou. Olha pra você ver como que é interessante. Esse rodovinho que não é tão movimentado. Esse acidente aconteceu na onde que tiraram o radar? Na região? Mesma coisa que na Serra, gente. Tem gente que é totalmente contra. Ah, não tem que tirar a mesa, tem que tirar a mesa, gente. Fala que seja a verdade. Não é ele que cai em um acidente por causa de... Deixa eu falar com você uma coisa muito importante. Eu ando de carro pequeno. O carro dele também não é um carro grande, né? Mas o que que acontece? Quando vai uma carreta de lá pra cá e ela tá acima da velocidade, você acha que ela consegue parar? Não consegue. Ainda mais na descida. É. E carro pequeno, quando tá na frente, moço, você pode pisar adoidado. Se ela fizer o hélife, você vai sair pra onde? Você vai sair pra onde? Ainda mais que eu ia barrar um lado, barra com o outro. Você vai sair pra onde? Não tem como. Você tá entendendo? Quando tem o radar, pelo menos ajuda a pessoa a reduzir um pouco. Mesmo que o cara, às vezes, passa rápido demais, vai ganhar uma multa, né? Infelizmente. Mas é aquela situação. A multa vai chegar na casa dele, mas dependendo da velocidade, a vida dele poderia ter ficado ali mesmo. Entendeu? Então aquilo é pra poder controlar um pouco mais o trânsito. Aí tirou. Aí eu até pensei, falou, moço, tirou. Nesses locais, já pensou se colocasse a placa antes? E colocasse, igual subindo lá perto de barrocão, aquilo quebra-mola alto, o pessoal ia reduzir do mesmo jeito. E nem ia precisar pagar a radar, né? Mas tem carro baixo que, infelizmente, poderia pegar. E também é muito perigoso também. Rodovia, você colocar. É. Só que, tipo assim, esse tipo de radar, porém, só que há um limite que não vai afetar a via. Sim. Pra causar um acidente. E nem pra parar. Porque é muito perigoso, principalmente quem roda à noite. É, mas tem uns pontos aí que é curva, né? Então eles têm que colocar, pelo menos, aquelas tartarugas. Eles têm que colocar alguma coisa pra, tipo assim, assustar o cara. Porque ele tem... Nossa, como se tem uns caras aí que estão correndo demais, né? E outra, não respeita, faixa cantina. Fica embora. Às vezes você está certinho. É um negócio muito doido. Porque por um lado é bom e por um outro é ruim. É. Por causa que pensa você a 40 por hora numa rodovia, à noite, sem ninguém por perto. Ladrão pra todo mundo tá lá. Não tem policial mesmo. Mas 40 é pouco de mapa? 40 por hora. 40 é pouco. Entrando no povoadinho atrás é 40 por hora. É, né? Ah, entrando já não... É. 40 por hora. É, mas a mais... E aqui já é 60. A mais que isso também sem entrar. Então você passa direto? Então já... Entendeu? A via tem placa justamente pra isso, pra controlar. As placas já é pra controlar. Mas tem gente que não respeita. Aí outras pessoas que respeitam acabam se ferrando. Então isso é muito complicado. Então aqui na BR-251 tá acontecendo um acidente com frequência. que tá falando aí, 30 aconteceu mais outro. Talvez possivelmente aconteceu mais de um. Aqui também em Pramunscar aconteceu também. Então esse negócio é complicado. Então o bom mesmo é manter a segurança, andar com responsabilidade, porque aí não tem problema nenhum não. Mesmo se você tem um carbo impotente, vai com calma. Vai com calma. Aqui tem gente que confia na máquina e mete o cacete. Aí que vai mesmo. Mas não é nessa situação não. Então gente, voltando ao assunto que nós estávamos falando, nós fugimos totalmente do assunto. Em relação a cachorra dele fez o tratamento, mas não deu certo, né? Porque infelizmente acredito que teve uma falha ali, né? Porque deveria ter colhido o sangue primeiro. A questão de cachorro que a barriga cresce demais, dá um jeitinho pra procurar um veterinário, pra fazer o exame de sangue, pra poder ver realmente. Que às vezes o problema tem como ser corrigido a tempo, tá bom? E se esperar um pouco, infelizmente, chega um certo ponto que o cachorro, a cachorra não urina mais, não defeca mais. A sua chegou a esse ponto? Não. E travou? Ela tá... Tava defecando, né? Ela tá pegando preto. Preto, né? Preto. Deve que era sanguagulado. E outra coisa, ele tava... Tava pegando preto e urinando bem amarelo, né? E pra dormir, tá redormindo. Em pé. A cachorra dormindo em pé, gente. Pensa. Pensa que você tá deitado na cama lá, escutando a cachorra roncando. É triste demais, mano. Então é complicado, né, gente? Então, por isso que é bacana. Ele mesmo usa a questão da cintronela lá também. Isso é muito bom pra poder tá evitando. Aqui tinha, os cachorros comiam a cintronela. Puts. Então é bom mesmo destacar a herbalvete mesmo, limpar todo o ambiente, né? Manter a higiene. E se você, por exemplo, não tem condição de ficar batendo o spray, né? De cintronela, que pouca gente vai ter essa condição de ficar batendo direto. Quando for sair com o animal na rua, você pode bater. Porque o animal na rua, ele pode pegar a doença do mosquito palio. Mesmo no seu território, na sua casa, não tendo um mosquito palio. Exatamente. É bem interessante, né? E o carrapato também tem que tomar cuidado, né? Com certeza. O carrapato. O carrapato passa babésia, passa erlica, passa um monte de doença, gente. Então é bom mesmo manter o controle aí, tá bom? Tem vários produtos que é ingerido e faz a proteção. E tem outros que não é ingerido e faz a proteção por fora mesmo do animal. Frontline, tem várias correntinhas também. As coleirinhas, né? Excalibur. É um pouco fraco, me desculpa falar. Desculpa aí, mas é a realidade. Tem a Orfino, tem outros. É, que eu já comprei aqui, porque ele me feriu, foi pro pescoço do meu cachorro. E já tem cachorro que dá certo. Então eu não posso generalizar. Estou falando o que aconteceu. É porque é igual, tem gente que tem um sangue forte, tem outros que tem um sangue mais fraco. Não é? Uma certa tolerância, né? É. Aí os carrapatos gostam mais do sangue mais forte, né? Né? Isso é engraçado, né? Porque tem carrapato que pica vários cachorros, você pega, tá tudo cheio de carrapato. E o cachorro não tem doença, nem. Agora tem cachorro aí que pega um carrapato, dois, o bicho é escadeira. E até pode morrer por causa de um carrapato. É difícil, né, gente? Então, gente, é isso. Passei aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação da história da cachorra dele. A gente comentou em relação a várias coisas. Foi um prazer, cara, participar aqui do canal Cães Brasil. Quem você tava acompanhando era Bora Brasil. Eu tenho que ir pra mudar o amor. Ele mesmo falou que acompanha desde a época das outras cachorras que tinha ali, na época de Akira ainda. Então, na época, no início, não tinha nada, né? Só terra. Só terra. Todos os caras achando. Olha, a rua também era terra, aqui dentro era terra, a casa era só a parte de baixo. Então, já tem bastante tempo, viu, gente? Então, isso é muito bom. E como eu não sabia onde que morava, você passou fazendo entrega? Eu passei nessa rua aqui, na verdade, eu entrei de erro, né? Porque eu era pra mim sair lá, o principal, pegar 251 e ir embora. Olha só, e aí, agora? Eu virei aqui, me ensou no portão e falei, nem a net que a gente tem na hora, né? Falei, rapaz, mas pode. Se a gente manda mensagem, não tem como, né? Porque é muita gente. É que é dois WhatsApp que tem. É complicado. Aí foi interessante, você viu, eu tava conversando com outro rapaz, já falei com ele, que tava aí conversando comigo também, sobre um cachorro, né? Que eu tava indo viajar e não achou, né, lugar pra poder deixar o cachorro durante o tempo, porque no caso já tá cheio de cachorro. Mas aí eu vou ficar com o cachorro durante uma semana, né? Aí ela até já me perguntou, com o que? E aí, tá, me preocupou, né? Porque ele me preocupou, falei, não, deixa aí que depois a gente converse certinho, né? Porque o que vier pros cachorros pra mim é dúvida, né? Então tá ótimo. E a pessoa é gente boa, é borracheira, é trabalho muito, é esforçada. É um akita, não quer? É uma akita misturada com outra raça lá. Já vê que eu tenho cuidado com o cachorro mesmo, né? Porque se fosse outro, ia deixar lá. Amarrado, colocava água à vontade, comida à vontade e saia fora, né? Ah, boa. Ou então começava a ver, ó, joga essa cola de comida aí, água da vontade. Inclusive é muito ruim isso, né? É, tem gente que faz, né? Pede o vizinho pra jogar pro cachorro comer, e é ruim. Porque futuramente, se alguém jogar qualquer coisa, o cachorro vai comer. Se a pessoa tem raiva de ser ou algo do tipo, não gostar do seu cachorro por algum motivo, ele pode fazer e já era, acabou. Então, às vezes você faz uma coisa pra poder ajudar, no momento ajuda, mas futuramente pode dar problema, tá? Você tá treinando o seu cachorro comer algo que tá caindo pelo muro. Tá pra você ver como é que é o erro. O erro é muito grande e isso acontece muito. Tem gente mesmo que às vezes vai viajar, não tem como cuidar do animal, em vez de deixar ali a ração realmente favorável de uma forma que vai suprir uma camerazinha pra filmar. Porque as camerazinhas tão baratas, 180 reais mais ou menos. Eu acho que elas pequenininhas, o wi-fi. Eu paguei 59 reais. Oxe, nossa senhora, na onda, menino? Sou o bicho. Ah, e funcionou? Não, vai, tá? Chegou a destralando. Estralando. Ó, você comprou umas quatro, que bacana, tudo de 180. Eu comprei de 59 reais. Mas é daquela que tem as duas, três anteninhas assim? Não, é a outra que foi na onda. Ah, tá de lâmpada. Isso. Ah, tá, eu comprei a outra de 100 reais. Ainda mesmo assim, não é para o barato. Das duas antenas. Oh, moço. Inclusive, ela fica no quintal de casa. Pois é, eu tenho uma lá fora, outra ali, mas é aquela três antenas, ela faz o giro. Sei. Ela foi 180. Cinquentinha? Ó, gente, vamos ver esse negócio aí, vamos caçar o link. Acho que alguém foi tapiar. Vai ser de lâmpada assim pra mim não vai dar, gente. Mas ela é boa. É boa mesmo? Boa. Ela filma o que? Ela é igual a outra. Certo? Igual. Mentira, mano. Mas como é que eu ponho aí? Aí tem que levar a buquilha. É. E ela faz o giro, no caso? Ela gira. Não gira 360 não. É igual a outra. Chega no limite, ela volta. Entendi. Mas ela gira. Ela pega o olho de peixe. Eu fiquei beijo com ela. A qualidade é boa mesmo? A qualidade é boa. Eu já comprei uma. Tem visão noturna. Ela funciona como lâmpada, sem garotos. Foi ótimo pra colocar no quintal pra visualizar o cachorro quando a gente... Tá vendo? Conversando que a gente vai saber das coisas. Eu vou procurar essa câmera aí. Depois você manda o link. Por que? Você tá 2,50 conto? Mas isso aí fora o frete ou com o frete? Você nem lembra? Shopping não tem frete. Tem não? Eu não compro 30 shopping não. Eu compro mais mercadinho. A partir de 19 reais, 20 reais. Tem as promoções, né? Ah, você tá depois de pôr a vez pra até ir com a promoção. É, só que agora comprar na China agora é taxado, né? É? Mas tem valor estipulado ou não? Qual que é valor? Eu acho que depende da cidade. Tem disso? Tem. Tem. Tipo assim, tem vários frete que, tipo assim, é 20, uns é 50, outros é 50. Aí quando você coloca lá, tem uma hora que é, quando é muito, ele diminui, deixa bem pouquinho. E quando é pouco, é zero tudo. Aí você só paga o valor do produto. Caramba. E tem cashback, alguma coisa assim? Não. De acordo, você vai comprando, vai acumulando. Não, só ganha umas moedinhas. Ah, mas as moedinhas, né? É, não faz muita diferença, não. Faz nem 30 centavos. Ah, 30 centavos de novo. Não, mas daqui você juntar 30 centavos? É muito? É muito. Tipo assim, 30 reais ganha 30 centavos. Vem uma moedinha. Aí essas moedinhas... Vai converter. Vai converter, entendeu? Aí é muita moeda pra virar o dinheiro. Entendi. Então você vai ficar garimpando, tipo os bitcoins. Então, gente, é isso, né? Passando aqui pra conversar com vocês um pouco em relação a isso. São assuntos importantes, né? Tem responsabilidade em relação ao trânsito, porque isso daí é questão de vida ou morte. E a questão também dos cães. Tem que ficar alerta em relação à questão de sintomas. E outra coisa. Quando o cachorro vê que na região tá tendo muitos casos de cães com leishmaniose, que é o calazar, você vê que o seu cachorro tá caindo e crescendo mais. O pelo tá começando a cair, né? O cachorro tá começando a ficar magro, mesmo comendo bem. Se você vê que tá com algum sintoma, ferida ou qualquer coisa, muitas vezes a primeira ferida é justamente na onde o mosquito ficou, entendeu? Então é bom observar em relação a isso. Se na sua cidade não tem clínica veterinária, vai na farmácia, compra uma caixinha de alopurinol, dá um por dia. Não tô recomendando que eu não sou veterinário. Não dá problema pra mim. Só tô dando uma dica, entendeu? Entenda como... Pra quem não tem recurso. É. Tô dando só uma dica. Pra quem não tá falando, pra quem não tem recurso. Aqui mesmo não tem clínica veterinária. Tem veterinário, mas o veterinário não tá aqui. Então não tem, gente. É. Agora mesmo, nós conversando de fora, você viu lá o Bingo que falou. O que que aconteceu? O cachorro até morreu. Morreu. Ele trouxe aqui em casa a notícia, né? Que o cachorro tava doente, tava precisando de tratamento. Eu passei pra ele números dos veterinários, mas um é de Montes Claros e o outro é daqui. Então, tentou levar pra Montes Claros, mas não deu nem tempo. Acabou falecendo. É igual eu tava conversando. Às vezes não dá tempo de levar daqui pra Montes Claros, entendeu? Por isso que aqui, piso do canil municipal pra recolher. Ele viu o tamanho do cachorro. Bicho é grana, né? O cachorro que nós pegamos na rua, gente, que eu coloquei dentro do carro, veio sentado no banco traseiro. É o bizer, né? É o bizer. É igual eu falei mesmo, olhando o vídeo, parece que é pequeno. Quando você vê, pessoal, a mesma que eu fico em pé... Parece que vai crescer um pouco. E você vê como é que tem gozo? O cachorro quase conversando, gente, pra você ter noção. Eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco. Eu vou dar banho nos cachorros, aproveitei que o sol agora esquentou. E eu vou comer alguma coisa ali, que ainda não combinaram. E a gente vai dar um grau ali, né? Você vai pegar trecho, né? É, de... Agora vai pra onde? Capitão Enéas. Capitão Enéas. Mons do céu. Quanto dia que tem que você saiu de casa? Eu saí na terça. Terça-feira. Cedo. Ué, muito bom. Chegava pra sábado. Ué, hoje é... Hoje é quarta. Você saiu ontem. Saiu ontem. Você ia chegar agora só? Sábado de manhã. Sábado de noite. Aí fica uma pousada aqui, outra ali. Pousada. Do ordem do carro? Ah, não acredito. Sério? Do dia de Deus. Do carro. E o homem é grande. Fala do dia dentro do carro. Vai espinchar dentro do carro, moço. Eita, nossa. Deita lá atrás, né? Não, eu deito lá na frente mesmo. O banco mesmo? Dobro o banco. Vai ficar atrás, tem mercadoria. Mas o banco não deita muito, né? Não deita não. Aí eu deito atravessado assim. Quando eu quero esticar as pernas, eu abro a porta. Mas não é melhor parar numa pousada, alguma coisa assim? Gasta demais, né? Gasta demais. A empresa tem que liberar pro seu vale. Vamos liberar um vale pra esse menino aqui, que ela apareceu no canal. Qualquer coisa faz até uma propaganda aí. O pessoal da Shopee vai ter que patrocinar agora. Será? É, ué. Aí, gente. Então, você vê esse rapaz na sua cidade. Você tava vendo aí. Que o bicho aí esforçado. Roda bastante. Dorme, infelizmente, dentro do carro pra poder fazer as entregas. A vida não é fácil. Sai de casa, fica dias e dias. Tem vida de caminhoneiro, né? Sai de casa aí na BR. Não sabe. Só Deus mesmo que põe a mão, né? Exato. Cada dia que passa é uma luta. É uma jornada. Não sabe o que espera, né? Que Deus abençoe você nessa jornada, cara. Que gostoso, bicho. Por causa que não é fácil. Sabe que essas BR não é fácil. E a vida sua é na BR. Tá medo, né? Tem que fazer as entregas. Tem que ir. Não tem jeito. É igual caminhoneiro. Igual taxista. Chega lá sem o rei da menina e acabou. Aí a mulher pega e bebe. Pega pelo cabelo. Ah, na verdade o seu trabalho é mais arriscado do que o taxista, na verdade. O taxista vai e volta pra casa. Agora é igual caminhoneiro, né? Que vai, não sabe nem na onde que fica. E muitos dormem dentro do caminhão. Faz uma rota. Faz uma rota. E aí tem data, assim, certo? O dia pra entregar, se eu tenho, né? Não, eu... Tipo assim, eu saio na segunda e saio entregando. Pois é, o que não deu pra entregar hoje pode entregar amanhã no caso. Isso. Ah, tá. Não tem... Senão a gente tem que pisar mais. Gente, eu... Já... Ah, entendi. Já tá acostumado. Quantos anos mais ou menos, né? No ramo? O tempo? Tem uns três anos. Uns três anos. Aí pra mim já conhecer a palma da mão já, ué. Cedo. Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. E mais uma vez, você vê esse rapaz aí na sua cidade, né? Conheceu aqui pelo canal aí, né? Qualquer coisa aí, gente, ó. Dá a moral. Porque com o negócio, eu falar que isso é a verdade, trabalhar do jeito que eu trabalho não é fácil, né? E tava passando bem na rua, errou até a rua, mas é que era pra... Às vezes o erro é um acerto, né? Ó que legal, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Mete um like. Comenta aí embaixo um pouquinho em relação aos seus cães. Tem algum cão que deu leishmaniose? Comenta em relação ao tratamento, se deu certo, se não deu certo. Qual foi o tratamento? Compartilha. Porque o tratamento da leishmaniose tem vários. Uns dá certo e outros não dá. Tem cachorro que tem um resultado, outros não tem. Tem no mesmo tratamento. Então vai do organismo e o grau da doença naquele animal. E o peso, tudo, né? Tudo. 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 Tudo conta. Tá certo? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Iuuu.